Tem minhas ideias, mais respeita das outras, mas eu uma vez, eu estava numa livraria no Recife e peguei um livro de Engels, um grande filósofo alemão, o companheiro de Marx, e que é muito respeitado, mas o livro se chamava A Humanização do Macaco pelo Trabalho. Na mesma hora, eu digo, esse homem, eu não leio mais nada dele. Tem um homem que sustenta uma ideia dessa, olha, pode dar e me dizer o que quiser, tá certo? Pode dar e me dizer o que quiser, mas eu não aceito que a inteligência humana tenha evoluído a partir da inteligência do Macaco ou seja, de que é bicho for. A diferença é grande demais. Olha, pra todo canto que for eu carrego isso. Vou mostrar pra vocês. Eu não vou dizer nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven. Pra não humilhar os macacos. Eu não vou nem dizer isso. Vocês vejam o seguinte. Como eu disse a vocês, eu sou um cérebro negro e eu sou um homem de inteligência prática e cética. Vocês estão vendo o que é isso? É um pegador de roupa. Tá vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Eu nunca vi uma... Reparem. Dois velacinhos de madeira. Um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa, danada. Ele fica fechado. Quando a gente aperta, ele abre. A gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Um macaco pode trabalhar. 500 bilhões de anos, que ele não fala um negócio desse. Tá certo? Não faz. Não faz não. Na inteligência humana, na inteligência humana, tem uma centelha divina. Que não tem bicho que cheia de pétil. Tá certo? E macaco já nasce macaco. E gente já nasce gente. Isso é conversa de... Pode vir a mãe do Papa. Eu sou católico. Pode vir a mãe do Papa me dizer que... Não é não. Não é não. Eu até posso aceitar. Outra coisa. Vocês já pensaram devagar nessa história que eles contam. Da origem da vida. Eles vivem penando. Porque não explica a origem da vida. A ciência é um pouco orgulhosa. Não é? Ela tem um complexo. Ela tem um complexo tão grande. Porque não sabe criar a vida. Nem sabe, nem saberá nunca. Ela... Que ela chama bebê de proveito. Como se um menino tivesse sido feito numa proveito. É nada. É feito do mesmo jeito dos outros. Porque a história que eles contam, reparem. Esse copo é feito de moléculas. Nós somos feitos de células. Aí no começo era tudo molécula. De repente, um grupo de moléculas enlouqueceu. Enlouqueceu. E virou molécula. Virou célula. Aí as células começaram a nadar. Aí foram se juntando. Foi. Aí de repente disse. Esse mundo está muito monótono. Vamos virar uma parte macho e outra fêmea. Foi. Viraram uma parte... Aí foi fazendo isso. Aí nasceu um peixe. Aí o peixe tinha as nadadeiras. De repente, um grupo de peixe bateu as nadadeiras demais. Virou passarinho. Daí até chegar a nona sinfonia. De Beton. É preciso mais fé para acreditar nisso. Porque é uma história de Adão e Eva. Está certo? Eu não vou atrás de conversa. Não seja quem for.